Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal de dicionário de plugins e hoje nós vamos falar aqui novamente do plugin OVOX, essa é a parte 2 do vídeo se você não assistiu a parte 1, dê uma olhadinha lá no canal porque na parte 1, basicamente eu explico todas as funcionalidades do plugin e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode utilizar esse plugin como que a gente vai criar alguma coisa com esse plugin que acabou faltando no outro vídeo pra não ficar assim tão longo então se você caiu aqui de paraquedas, já deixa aquele like não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder nosso conteúdo e claro, me ajude a fazer essa comunidade crescer indicando esse canal a um amiguinho, certo? então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo Primeiramente aqui, vamos entender o seguinte a gente vai pegar aqui a gente vai descobrir qual que é a harmonia que tá rolando aqui então eu vou pegar aqui o canal mid vou abrir aqui um synth vou pegar o wave table mesmo pode ser qualquer table não precisa ser necessariamente wave table pode ser qualquer instrumento basta ele abrir na sua DAW certo? e ok vou colocar uma ondinha aqui mais ok então a gente vai ver aqui aqui é Lá então aqui nós temos as nossas notas Dó, Dó, Mi, Ré ok achei as notas aqui então vamos gravar lá do começo Dicionário 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 Ok uma vez que a gente gravou aqui o mid o que a gente vai fazer? a gente vai pegar aqui abrir ele dar aquela quantizadinha marota daquele le gato aqui certo? então ok feito isso a gente já tem aqui o mid para o nosso vocal então a gente vai vir aqui no vox vai tirar aqui o o sidechain e a gente vai fazer o seguinte vai pegar aqui na sua DAW você tem que observar como faz isso na sua DAW mas eu vou pegar e setar este canal para ele trabalhar com esse aqui então agora que eu já serviu a propósito eu vou tirar aqui o wave table não precisa mais dele e agora a gente pode pegar aqui e vir aqui nessa região assim onde está no output e colocar aqui direcionado ao canal 7 aqui que é o que eu quero que mexa né vamos aqui selecionar ele e aqui e ok às vezes ele não vai estar funcionando ainda porque o synth precisa abrir aqui então não esqueça por exemplo a hora que eu colocar aqui sempre observe que o synth o synth vai estar zerado aqui quando ele tiver reiniciado então ok então eu vou ligar aqui o mapa de nota certo e vou abrir o synth aqui e eu vou vir aqui no tecladinho certo e aqui eu vou fazer o que eu vou zerar isso aqui tudo aqui ok tem um lá e eu vou montar o acorde aqui certo então ele vai clicar no lá quando eu clicar no lá eu quero que ele toque mi lá dó e ok eu quero que ele toque essas notas deixa eu tirar aqui da edição ver como que está e eu quero que ele siga ok feito isso vamos para a próxima nota a próxima nota é dó só que eu vou usar aqui um dó com quarto então seleciono aqui o dó certo então eu vou usar aqui sol dó mi fá certo que aqui é um dó com quarta suspensa vamos escutar como fica só que vou usar no fode mesmo não fica bacana vamos arrumar esse dó aqui que ele está que ele está meio esquisito tem que clicar aqui e vamos jogar esse fá para cá então vamos ver como ficou ok vamos de novo tirar esse dó daqui e esse tirar esse só e jogar ele para cá ops sem o dó aqui vamos lá ótimo agora a próxima nota é agora é mi então a gente vai pegar aqui o mi a gente vai montar e esse mi o que ele aperta então mi si mi vamos colocar essas daqui e ok e agora ré então vamos pegar aqui o ré ele faz esse ré aqui lá fá e vamos colocar aqui um mi para a gente ver como fica você pode ir compondo os acordes aqui da forma que você quiser aqui inclusive você pode regular a velocidade o quão forte você quer que essa nota toque opa porque que o ré não funcionou vamos ver o que eu coloquei de errado ah que eu coloquei ele no ré sustenido está vendo então tem que tirar ele daqui todas elas e passar aqui para o ré natural daí sim a gente vai ter esse efeito vamos lá agora vamos ver como ficou ótimo vamos usar esse caderninho aqui para a gente não perder isso certo porque se a gente mudar qualquer coisa aqui vai dar a maior zica vamos ver como é que está junto com a voz agora a gente vai fazer o seguinte vai vir aqui e vamos direcionar a voz que está ali no 5 para ele dicionário 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 olha galera já está massa já está massa beleza agora aqui eu vou usar esse botão aqui para abrir um pouco dicionário 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 beleza dicionário 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 dá uma leve desafinadinha aqui para combinar com isso aqui beleza agora vamos vir aqui no envelope e vamos dar uma brincadeira uma leve brincadinha com ele aqui fazer um envelope mais C aqui dicionário 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 Agora vamos vir aqui E vamos escolher essa aqui Vamos setar elas Tône aqui Rápido Que soldado é nova Que soldado é nova Você tá aqui Que soldado é nova Que soldado é nova Tchau, tchau E claro que vamos usar um equalizador aqui Tchau, tchau E claro que vamos usar um equalizador aqui Agora dá um pouquinho de proficidade, né? Dicionário 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 O sítio tá muito forte. É o sítio. Então, gente, vamos só dar uma breve resumida aqui do que a gente fez, certo? Então, a gente basicamente precisou construir uma linha midi, essa é uma das formas de fazer, pra achar a harmonia aqui, que vai conduzir. Depois que eu achei a harmonia da música, vim aqui, entrei aqui na parte do teclado Edit, editei as notas aqui, pra que elas fizessem um acorde do jeito que eu quisesse, não depender de eu escolher um dos acordes aqui, né? Porque muitas vezes o acorde aqui não vai seguir a harmonia que você quer. Então, exatamente, eu queria que o plugin seguisse a harmonia que eu tava falando pra ele. Então, eu criei a harmonia, certo? Depois aqui, foi um trabalho mais ou menos de síntese sonora, de escolher o modelo de onda e tal. E daqui a gente pode, inclusive, variar aqui. Daí eu setei alguns moduladores aqui pro formante, se você lembra, isso aqui ele vai simular vários estilos de pregas vocais, ou seja, estiver mais pra baixo, ele vai dar uma voz mais grave, estiver mais pra cima, vai dar uma voz mais aguda. Coloquei aqui, fechei um pouquinho aqui, mexi um pouquinho no envelope, pra não deixar sobrando muito, nem muito socado assim, né? Dei um controladinho na simbilância aqui, pra não ficar tão estridente. E daí, cheguei nesse resultado. Claro que pra um vídeo rápido, isso aqui tá daquele jeito, né? Não tá perfeito. Poderia a gente trabalhar mais, se fosse um vídeo mais longo, tentar aumentar as vozes aqui. Abriu o detone? E claro, isso aqui é uma das formas de fazer, eu queria trazer pra vocês, pra ter mais ou menos noção de como mexe, né? Porque o vídeo ontem ficou muito técnico, eu queria trazer alguma coisa a mais, porque eu pesquisei um pouco sobre esse plugin, eu acho que esses vídeos são os únicos com conteúdo em português. Então, achei interessante trazer mais ou menos como que eu montaria algo com esse plugin. Então, agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.